É isso, Laércio, estamos aqui com ele, o Eloy. Eloy, eu conversei com o Neto Paraíba agora há pouco, falei para ele que ainda bem que a gente tem a tal da chance de fazer esse jogo e sair, dependente da tabela aí, como é que vai ser, dessa situação que a gente se encontra aqui na zona de rebaixamento. Só que aí tem que partir também da gente, né, vencer esse jogo e ir para a última rodada brigando ainda por essa permanência no Campeonato Brasileiro Série B. Só que assim, chegou aquela fase do game que é a última fase, a última vida, então você tem que matar ou morrer. Como é que está aí o elenco, como é que está o Eloy para esse jogo tão importante também nesse ano? Na verdade, acho que tem faltado muita atitude, né. A gente conversa, já tivemos reunião entre atletas, diretoria também, e acho que falta de cobrança não foi. Faltou foi atitude mesmo, dentro de campo, para fazer o que foi pedido. Muita desatenção, falta de concentração, mas já passou, é passado, a gente tem que pensar daqui para frente. Temos chance de honrar essa camisa, temos um jogo super decisivo, não tem outra palavra que se diga a não ser final. Então, a gente tem que ir disposto e com atitude. A torcida, a gente sabe que ela vem, ela apoia. Ela apoia um time vibrante que veja dentro de campo uma equipe com garra, que lute até o fim. Acho que é o perfil da torcida do Sampaio, é o perfil que a torcida quer de jogadores. Jogadores que se entregam, então esse jogo tem que ser de entrega. E vamos vencer, cara. Temos que pensar positivo. A gente não vive um bom momento, mas eu acredito, tenho muita fé em Deus que a gente vai sair dessa situação. E se Deus quiser, comemorar como um título, né. Acho que no ano do centenário, é muito importante a permanência do clube. E se depender de mim, tenho certeza que vou dar a vida dentro de campo para que eu possa representar bem o Sampaio. Certo, Helo. E muito obrigado aí pelas palavras. Voltamos com você, Lais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho